Pois é, estamos aqui de volta para continuar a série de Five Nights at Freddy's, pois é. Só que voltando, tava vendo uma dica do detonado do Mauro Games, dou um crédito pra ele. Vamos ver se eu consigo aprender, né? Bom, eu estive estudando agora, vamos ver se eu consegui aprender, né? Bom, eu acho que eu consegui aprender, né? Eu acho. Eu acho. Bom, se bora ao vídeo então. Bom, partiu pra noite dois. Let's go. Tá. Calma aí. Tá. Ok. Vou respirar um pouquinho aqui então. Partiu. Bora lá então. Tá. Só sei que fazer isso e isso. Tá. Tá. Não! Piz merda. Pera aí, pera aí, pera aí. Qual é a minha referência? Tá. Não! O negócio tá... Opa, deixa eu botar aqui o quarto com o B. Ótimo. Beleza. Beleza. Não! Aí, beleza. Beleza. Não. O negócio demora muito pra apagar. Aí, beleza. Aí, faltou. Beleza. Deixa eu ver aqui. Beleza. Beleza. Ok. Procuro. Beleza. 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 Bora lá. Fecha, pelo amor de Deus Aí, beleza Então, Bonnie continua, beleza Tô com 81 de energia, tá Beleza Não, para Deixa eu botar aqui, beleza Ok Sai, por favor, Bonnie, sai Sai, pelo amor de Deus Pode sair, pode sair Não tem ninguém aqui, sério, não tem ninguém Tá, a cada 5 minutos eu tenho que olhar O Foxy, beleza Tá Nossa, já 75%, mas já Beleza, 74, beleza Tá, ativo aqui Ok, beleza O problema é que eu tô indo muito devagar aqui Né Sai, por favor, Bonnie, pelo amor de Deus, sai Tá bom, beleza Opa Deixa eu ver Tá Beleza Tá A Tchica, tá Não Não A gente abre aqui Voltar, beleza Não Pelo amor de Deus Aí, beleza Tá Tá Pera, deixa eu verificar o Pará de couve Voltar Beleza Certinho 2 da manhã Nice Agora não vou comemorar cedo, mas Enfim Beleza Ok Não vou conseguir falar muito com vocês, mas Né Ok Eu acho que eu peguei jeito Enfim Pera aí, deixa eu olhar o Pará de couve Ok Não Deu lag aqui Enfim Tipo assim, lag no cérebro Beleza Opa Deixa eu ver aqui Só por curiosidade Beleza Opa Deixa eu ver aqui Beleza Dá 3 da manhã Logo Pelo amor de Deus Olha que susto Que caçamba Tá, isso foi do nada Isso foi do nada Tá, a Tchica tá demorando Isso é bom Isso é bom Vamos continuar demorando Abra aqui Beleza Tá, ele vai voltar Tô ouvindo som de passo Tá, isso foi do nada Tá, isso foi do nada Demorando aqui Tá, ele vai voltar Nossa, não conseguiu do pau aqui Tá 3 da manhã Beleza Ok 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 Vou conseguir Vou conseguir Tá Tem que verificar aqui Beleza Ok Nossa Quase não deu tempo Beleza 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 Ah Tá Tinha aqui Beleza Já serve Beleza Tá bom Ah, ele vai voltar Esse mousepad atrapalha um pouco Pera aí Pera aí Ó o Fox aqui Sem vergonha Beleza Acho que eu queria ficar olhando aqui Tá Tá Espero que eu consiga passar, né Beleza E aqui Deixa eu olhar aqui Só por curiosidade Tá Tudo isso não te passa Deixa eu olhar aqui Só por curiosidade Tá Só o Bonnie que tá sendo mais agressivo Aqui Só isso que eu notei Não Tá bom Beleza Não, não Fecha 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 Pelo meu Deus Tá 5 da manhã Nice Espero que eu consiga passar, né Tá bom Tá bom Tá bom Ok Não Deixa eu ver aqui Tá A tchica tá na cozinha Pois o Freddy só sai na noite 3 Beleza Tá Tá de boa Por enquanto Ó, tem gente vindo Aqui ó Aqui ó Agora vai Tô vendo o som de passo aqui Tá logo Seis da manhã, por favor, pelo amor de Deus Tá me dando agonia Aleluia Bora Bom, se gostar desse vídeo, dá um like aqui embaixo, eu falo e fui Porque deu muita agonia essa caçamba Se bora Partiu, se bora, se bora Falou e fui Fico por aqui Na hora que o Bunny apareceu, só tive uns ataques no coração Aqui Enfim, malado ball que deu tudo certo Falou e fui